O último a pegar o copo, paga o desafio que tem embaixo. Vai lá bem, a contagem é sua. Tá, vamos lá. Cabeça, bunda, joelho, pé, cabeça, copo. Vai! O desafio que ele perdeu é qual? Toalhada nas costas! Ai! Você perdeu, irmão. Eu ia tomar e você ia poder fazer o que você quisesse. Pode ir? Pode. Vou dar bala. Filho da puta! Não pegou, ele é o maior falso. Que moleque que pôr. Não pegou? Olha aí, você perdeu, vai levantar aqui, seu desgraçado. Você acabou de coçar, seu mentiroso. Ele coçou, todo mundo viu. Nossa, meu irmão, meu pai, eu sei, meu irmão. Lívia versus Rod. Estão preparados? Vai! Cabeça, joelho, pé, cabeça, bunda, copo. Toma! Nossa, Rodolfo, o que que tá acontecendo? Vai comer. Comida de cachorro. Rodolfo, você não diria ter vindo hoje, não, irmão. Agora é seu momento da vitória, hein, neném? Vamos. Nossa, B. Vamos, nossa. Pelo amor de Deus, para de enrolar, hein? Não, tem que comer tudo, senão vai de novo. Mastiga igual, irmão. Quem que é o meu cachorro? Rod, vem aí, hein? Abre. Ah, tá mastigado. É, deixa eu cair um pouco, mas eu vou deixar passar. Vambora! Bunda, pé, bunda, joelho, bunda, copo. Eu sou muito bom ver. Olha lá o desafio do meu neném. Valeu, você é boa, você é boa. Mulherada de pimenta. É aquela que você gosta, a extra apimentada de mexicano. Me abraça. Abraça o México. Abraça o México. Abraça o México. Eu sou em trás, me mienteia, a donde tu estás. Mas eu ganhei, eu não te trollei. Ah, mas vai dentro, não te pega leite, pra eu ir. Leite, é alto. Olha o braulho, hein? Joelho, cabeça, bunda. Bunda, 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 bunda. Pé, copo. Ah, Rodolfo, você tá muito bom. Rodolfo tá muito bom. Lento, mano. Soco com luva de boxe. Três. Dois. Foi suave, Rod. Suave? Nossa, ele perdeu até o rumo. Agora que ele não vai prestar atenção, velho. Nossa, velho, cacete. Vai, vamos pro próximo, Rodolfo. Não, chega. Joelho, pé, cabeça, bunda, copo. Nossa, Rod. Irmão, o que que tá acontecendo com o irmão? Eu tô com a cabeça machucada aqui, velho. Qual que é? Cera no pelo. Nossa, cera no pelo. Você tá suave até. Bem-vindo à estética da Lívia. Clínica Jacobs. Clínica de depilação. Rod já existiu da vida faz tempo já. Olha lá. Rod, você tem menos pelo que um chinês. Graças a Deus. Dois. Um. Uma. Olha aqui, lisinho. Lisinho, Rod. Um. Eu acho que não saiu muito pelo. Mano, ele tem menos pelo que eu. Vamos de novo, vamos de novo. De novo, mano. De novo, eu acho que não. Para, olha isso. Fé. Bunda. Joelho. Copo. Ah, ah, vê. Você perdeu. Você fez o deleite, você convidou com ele. Eu acho que não. Você quer? Boladinha de tênis, pra ele ficar ligeiro. Não, vê, você sabe que você contou errado, né? Bem, vamos, Rodolfo. É eu que sou seu namorado, né? Ai, você me fez comer uma colher de pimenta e tal coisa. Você perdeu. Até agora. Vai, Rodolfo, é só um momento. Nossa, velho. Onde foi? Ai, foi no popô do nenê. Sai daqui, você me trazia. Chegou minha hora. Ai, que fofinho. Nenê, tem gente que paga pra fazer massagem assim aqui. Ah, deixa eu fazer de graça pra você.